O fato de que a obra judicial de Cristo, ela tem uma eficácia. Não se pode falar que dependa do homem para que a obra de Cristo tenha eficácia. Não tem eficácia. Ou melhor, não, vírgula. Tem eficácia. Eu não disse que não tem eficácia. Né? Problema da vírgula, né? De fato, tem eficácia. É. E que não depende de mim. A eficácia depende, então, somente da obra que Cristo realizou e que foi aceita pelo Pai. Todo aquele, portanto, que crê na obra, que crê de fato, de coração, na obra de Cristo, não pode perder essa garantia. Porque a obra de Cristo, enquanto garantia, é o perdão de todos os nossos pecados. Pecados. Agora, não é por isso que nós vamos agora nos esquecer que aquela alma, embora perdoada, ela precisa de ser salva. Porque, enquanto consciência, nenhuma consciência se muda do dia para a noite. E nenhuma consciência, ela sofre mudança radical por ocasião da morte. Porque, nesse caso, o problema seria a vida. Então, mata o crente e está resolvido. Ele já está totalmente resolvido. Não faria sentido o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não faria sentido o que Paulo diz aos coríntios, quando ele diz que nós somos transformados. A semelhança do Senhor. Essa transformação se dá de glória em glória. na medida e na proporção em que nós o contemplamos como por espelho. E a figura do espelho é muito importante, interessante. Uma vez que, não somente eu sou nela refletido, como a minha imagem é nela refletida, como tenho o poder de fazer refletir em mim a imagem. Porque o espelho, ele gera o quê? Reflexo. Não somente nele se projeta, como dele se projeta. Então, é nessa contemplação, diz o apóstolo Paulo, na medida que eu, Alexandre, eu contemplo o Cristo crucificado, eu contemplo a serpente de bronze erguida na cruz, esse contemplar do coração, esse contemplar não é simplesmente dizer eu acredito, nem ficar orando com o olho fechado, se esforçando para ficar visualizando uma imagem. Esse contemplar diz respeito, nas palavras de Jesus Cristo e no Evangelho de João, sobretudo o capítulo 16, o capítulo 6 e também, digamos, o capítulo 15, ele vai dizer que esse contemplar diz respeito ao fato de nós meditarmos nas palavras de Cristo e na medida em que nós, então, nós refletimos as palavras de Cristo, as palavras do Evangelho, essas palavras vão ser assimiladas por nós, não assimiladas intelectualmente somente, mas assimiladas enquanto verdade, enquanto o Evangelho de Cristo, enquanto o viver humano, procedimento, ações, obras, quanto a mensagem por ele falada, enquanto isso não for verdade, para mim e em mim, então essas palavras não fazem parte de mim. É fácil e nós podemos até consentir com as palavras do Evangelho, porque nós somos obrigados a consentir. Se eu perguntar para vocês, o que vocês acham das palavras de Cristo? Quando alguém te ferir na face direita, volta-lhe à esquerda. Mas você fala assim, não, é o Evangelho, isso aí é maravilha. Mas são palavras para você enquanto verdade para você? Ou para nós isso ainda seria uma mensagem alienígena? Não é desse mundo. Para nós aqui, o que prevalece é, o texto deveria ser dito assim, quando alguém lhe ferir na face direita, volta-lhe na esquerda dele. Ou seja, deu troco. Não é isso? Bem, por todos os efeitos, o apóstolo Paulo e Jesus Cristo, os demais apóstolos, vão falar de uma salvação que se opera na alma. E isso não acontece de um dia para o outro, de uma hora para a outra. De modo que a grande prova disso é a consciência que nós hoje temos. Ou seja, toda a consciência que nós temos hoje, que nos faz seres perversos, nos faz maldosos, ou não. Essa consciência, ela foi construída ao longo de uma história da humanidade e da nossa história individual. De modo que a desconstrução dessa consciência requer muito tempo. Então a desconstrução dessa consciência caída e a construção de uma nova consciência chama-se essa desconstrução e construção que ocorre simultaneamente, na medida que se destrói, se constrói, se chama santificação. Agora, a outra corrente, também equivocada, a primeira, é aquela que, acreditando na verdade da obra redentora e judicial de Cristo, não considera imprescindível a salvação orgânica. Talvez eles nem declarem que não é imprescindível. Mas quando se diz que a pessoa, ao morrer, tudo está feito, ela está dizendo que é prescindível. Que, embora tal pessoa não tenha experimentado em vida esse processo santificador, tudo está bem, tudo está feito. Não experimentou, mas tudo bem. Basta a obra judicial. Entenderam? Em contrapartida, a outra linha, ela fala, não, não, a obra de santificação, posterior ao crer na obra de redenção, ela é imprescindível. Então, eles estariam corretos, porque eles acham que deve haver mudanças na pessoa. O problema é que as mudanças que eles apregoam são aquelas mudanças de que o apóstolo Paulo denunciou, sobretudo na epístola de Aos Colossenses, quando ele diz claramente que os crentes estavam seguindo doutrinas de homens. ou seja, chama-se de santificação a mudança exterior, o que se chama de usos e costumes, deixar de vestir, deixar de comer, deixar de tocar, deixar de mexer, deixar de ouvir, deixar de ver. As pessoas mudam seus hábitos exteriores, não há mudança interior de fato e de verdade, e eles chamam isso de santificação. Isso seria uma pseudo-santificação, uma falsa santificação.